Olha, a gente vai já para o site do Bom Dia porque uma operação apreendeu máquinas que eram utilizadas para jogos de azar. O famoso jogo do bicho aqui em Erechim. A operação aconteceu ontem em vários pontos e resultou aí na apreensão de máquinas de jogo do bicho, caça-níquel e outros materiais que eram utilizados em seis estabelecimentos em diferentes pontos ao longo da cidade. Conforme informações que foram liberadas pela Brigada Militar em um bar na Avenida Tiradentes, lá no bairro Esperança, foi apreendida uma máquina de apostas de jogo do bicho, além de 11 canhotos referentes a apostas já efetuadas. Na rua Marechal Floriano, no centro, foram localizadas e apreendidas duas maquininhas caça-níqueis em um estabelecimento comercial na rua Emílio Grando. Também no centro, foi localizada uma máquina de apostas de jogo de azar, o jogo do bicho, além de cinco canhotos de aposta. Em um bar na rua Domingos Berto, no bairro Três Vendas, Marcão, sobe pra mim aqui, os policiais encontraram uma máquina de apostas do jogo do bicho, 27 canhotos de aposta e três talões com carbono utilizado para a aposta do bicho. Já no bairro Presidente Vargas, os brigadianos estiveram em um bar na rua João Batistão, onde também apreenderam uma máquina de apostas de jogo do bicho e canhotos referentes a essas apostas. Na rua Henrique Schwering, no bairro José Bonifácio, outra maquininha do jogo do bicho, além de oito canhotos, também foi apreendida. Os proprietários dos estabelecimentos, que têm entre 37 e 59 anos de idade, foram ouvidos e assinaram um termo circunstanciado no local. Os policiais agora vão responder aí judicialmente pelas atividades do jogo do bicho. Tá aí essas maquininhas, hein? Mudou bastante, hein, Marcão? No meu tempo o jogo do bicho era feito só com talãozinho de carbono? Hoje parece aquelas maquininhas de cartão de crédito, rapaz. Olha, até o jogo do bicho evoluiu, mas a polícia tá ligada porque jogo do bicho é proibido.